Oh que alegria, gozo e prazer Oh que lindo dia, meus irmãos vai ser Aqui partiremos, para a eterna glória No céu cantaremos, o hino da vitória Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar, muito além do sol Além das estrelas, além do luar Eu tenho um lar, um lar feliz a me esperar Não olhei pras lutas, pras tripulações Tudo fim dará, na bela ciã Pense na coroa, que vai receber Olhe pra Jesus, que tu vai vencer Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar, muito além do sol Além das estrelas, além do luar Eu tenho um lar, um lar feliz a me esperar Eu tenho um lar, muito além do sol Eu tenho um lar, muito além do sol Eu tenho um lar, muito além do sol Eu tenho um lar feliz a me esperar